Salve, salve, rapaziada de ONMC. Sai um som? Tá, classe. Medo de nós. MG, Dan, Aira, Mau, Babel e DKDL. Vamos ver como é que ficou esse bagulho aí. Medo de nós. Tá com medo de nós? Pua. 40 mil policiais militares com armas de guerra, a caça dos pretos. São cinco canais de TV, no controle da fala, serviço do medo. Quer dizer de um sabor, azedo é fudido e mal pago, não dá pra contar. Mas eu conto umas quatro empreiteiras que mandam no crime e conseguem contar. Centros puritos, 15 partidos, não foram só bem parecidos. Confundiram todas as bandeiras, nossos sonhos não foram vendidos. Esse mod organizado sentou na cadeira e roubou nossa voz. Mas sabe por que eles tem isso, meu mano? Porque eles tem medo de nós. Porque eles tem ódio, tem medo, tem medo, tem ódio, tem medo de nós. Tem medo quando a gente se junta, mostrando pros mano, não tamo a sós. Roubou no seu filho, fecha com o monte que taca terror nos pegóis. Mas sabe por que eles tem isso, meu mano? Porque eles tem medo de nós. Porque eles tem ódio, tem medo, tem medo, tem ódio, tem medo de nós. Porque eles tem ódio, tem medo, tem medo, tem ódio, tem medo de nós. Porque eles tem ódio, tem medo, tem medo, tem medo, tem ódio, tem medo de nós. E sabe por que eles tem isso, meu mano? Porque eles tem medo de nós. Fizemos tudo errado desde sempre. Fizemos o que eles não entenderam. Não quero que Mercedes nem que tente. Me adequaram as opções sem enredo. Isso é insuficiente pro meu coração que sente que é preciso libertar o povo inteiro. Fico muito intransigente quando quero imponofite os interesses desses copos do chiqueiro. Fizemos tudo errado desde sempre? Não. Fizemos o que eles não entenderam. E se ninguém pode matar a nossa sede, sejamos nós a voz do nosso desgoverno. Invoca o sangue que emana do chão. Que amaldiçoe as chibatas na mão. Que faça unir nosso canto em canção. Porque eles tem medo do nosso refrão. O hip-hop será a revolução. O hip-hop será a revolução. O hip-hop será a revolução. Vai temer, vai se fuder. Vai temer, vai se fuder. Vai temer, vai se fuder. Quanto maldade, não tu vai ter. Eu quero ouvir o povo todo te ofender. Quando a PF chega pra te prender. Vou acampar na fila pra te bater. Até esse PMDB da pinta. Porque eles tem ódio de puta, tem medo de preto, tem ódio de gay, tem medo das trans. Tem medo do passado que evoca das trevas, plantando futuras manhãs. Tem medo do amor, tem ódio de um beijo, tem medo do cu. Que ódio infeliz. Tem medo de todas as praças serem tomadas por nós MCs. É ódio da praça, medo da favela, de toda festa gratuita. Tem ódio do verso que eu canto e cê canta. Tem medo quando a gente se junta. São todos amendo, atras de um muro, vivendo a sós. Mas sabe por que eles tem isso, bandido? Por que eles tem medo de nós? Por que eles tem ódio, tem medo, tem medo, tem ódio, tem medo de nós. Por que eles tem ódio, tem medo, tem medo, tem ódio, tem medo de nós. Por que eles tem ódio, tem medo, tem medo, tem medo de nós. Por que eles tem ódio, tem medo, tem medo, tem ódio, tem medo de nós. Cê sabe por que eles tem isso, meu mano? Por que eles tem medo de nós. E adivinha quem chegou pra incomodar? NG, Babel e o Ayá. E o K.O. aqui tá pronto pra estourar. Qual do cara da dama no década? A gente passa aqui, rebota, mó loucura, eu não entendo. Meu primo de 8 anos falou, jogando o Mario no Super Nintendo. Que viu o coleguinha morto na porta de casa, eu fiquei sem ação. Dizem que tá geral de luxo, tá geral bola, tá tendo manifestação. E ali do lado, tá tocando funk, churrascão rolado. Chamaram DJ, os caras tão chapados ali na regolada. Complicado festejar, quando se tá precisando de um fogão. É foda não ter grana pra pagar, tem que dar em várias prestações. Renato quer pagar a operação, seu Miguel tá sofrendo por amar. É tiazinha, me avisei com a casinha, sem entrar. E de tia, mas quem tem um grande coração, me falou pra ter orgulho de quem sou. E que na vida nunca pare de sonhar. Eles têm medo de quem já errou, fazer sucesso e o povo perdoar. Eles têm medo quando eu puxo pra canhota. Eles têm medo quando eu puxo a caneta. Tinha medo quando eu vendia a droga. Hoje é diferente, a minha nozada me respeita. Eles peidam quando vê a gente indo pra escola. Vê um pobre se formando, sistema não aceita. Vocês acham mesmo que a burguesia gosta? De ver um carro do ano com alguém de pele preta. Porque meu rap é só um tecido problema. Esses loucos virando piada na cena. As hienas podem até rir pra não chorar. Porque os leões já estão voltando pra arena. Nós vamos cobrar cada uma chibatara. Cada negra da senzala que tu foi violentar. Vou mexer na geladeira, vou mijar na tua piscina. Lembrando de todas as festas que nós não podemos entrar. É pra tremer porque o DK que tá no mic. Pode fechar o que favela vive pra chorar. Esses fãs aí fazendo rap pra bandido. E pior ainda que tem gente pra escutar. Vocês estão bolados porque esses são da classe. E meus inimigos estão indo além da loucura. Todos eles brigando por sua parte. E são o primeiro a vestir a carapuça. Tá porra. Você deixa ela de cabo final. Sabe que caralho. Filha da puta tem a língua fiada. Caralho. Vou curtir o beat. Acabou. É isso rapaziada. Porra, tipo como? Vou comentar sobre o som. É, tá classe. Medo de nós. Eu achei o MZ. O MG. Mais ou menos. Achei o Dan mais ou menos. Achei o Akira mais ou menos. O Mal. Não mandou tão bem. O Babel mandou mais ou menos. O DK pegou o som, botou no bolso e foi embora. Máximo respeito. Máximo respeito. O som ficou bom. DK engoliu o som. Gastou. O resto é rapaziada. Máximo respeito. Mandaram bem também. E é isso rapaziada. Vejam o som. Vejam o que vocês acharam. Johnny MC. Tamo junto. Tê. Tê. Tê.